Eu tenho um sonho no meu peito, eu quero um futuro melhor Eu quero progresso, eu quero avançar, é pra frente que se anda, tá na hora de mudar, pra melhorar Vamos olhar para frente, esquecer o passado e fazer um futuro melhor Me dê a sua mão, chegou a nossa vez, voto Micala Prefeita, voto 43 Quero Micala Prefeita, é o povo quem quer, agora é Micala, tô com essa mulher Quero Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala, é Natal mais feliz Agora é Micala, é 43, tá todo mundo com ela Eu tenho um sonho no meu peito, eu quero um futuro melhor Eu quero progresso, eu quero avançar, é pra frente que se anda, tá na hora de mudar, pra melhorar Vamos olhar para frente, esquecer o passado e fazer um futuro melhor Me dê a sua mão, chegou a nossa vez, voto Micala Prefeita, voto 43 Quero Micala Prefeita, é o povo quem quer, agora é Micala, tô com essa mulher Quero Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala, é Natal mais feliz Quero Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala, é Natal mais feliz Quero Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala, é Natal mais feliz Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem diz, agora é Micala Prefeita, é o povo quem Obrigado.